Eu e a Jane mostramos alguns dos empreendimentos da Rossi Residencial pra você. E um detalhe, todos prontinhos pra você morar. Agora, se você quiser saber mais informações a respeito de um bairro que nós não anunciamos, você pode ligar pra 5522-0020 e eu espero que você realize um excelente negócio e saia do aluguel definitivamente. Boa sorte!